Fala galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay aqui. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um jogo que tá de graça na Steam pra você poder resgatar agora de forma permanente, chamado Traha Global, que na verdade é um port de mobile que acaba de chegar na Steam. E é um jogo aí de MMORPG de ação em modo cooperativo. E vamos juntos aqui nesse vídeo ver como que tá o game, esse início aqui de gameplay. Eu tô na parte de criar o personagem e eu vou aqui selecionar. Lembrando que ele tá totalmente em inglês, ainda não tá em português traduzido, mas mesmo assim dá pra entender, é bem tranquilo. Vamos selecionar aqui meu personagem, esse daqui. Daí a gente vem pra parte de... deixa eu ver. Ah, legal, na parte que a gente vai customizar o nosso personagem. Da hora. Vamos ver, vou deixar... Vou deixar nesse cabelo azul aqui. O que vocês acham? Fica da hora, né? Apasse. Olho azul. Ixi, dá pra mexer na orelha. Nossa! Dá pra fazer muita coisa. Eu não vou perder muito tempo com isso aqui, não. O interessante é a jogatina. Vou deixar ele grandão aqui. Vamos ver se tem como mexer nesse aqui também. Vixe, olha. Cabeção. Vou deixar... Que da hora. Dá pra mexer basicamente em tudo aqui no personagem. Top. Ah, eu vou deixar... Tem como colocar também óculos. Vou deixar ele meio estilo Harry Potter aqui. O bonézinho do Peter Pan. Ficou da hora, cara. Que isso? Eita, peraí. Não. Vou criar. Vou botar meu nome aqui. Botar com dois Ns. Provavelmente não deve ter com um N só. Ah, já tem também. Vou botar aqui... Ah, assim acho que vai. Aí, foi. Beleza. Criamos o nosso personagem. Caramba, ficou bitelo o cara, hein? Level 1 e tal. Vamos dar start aqui. Yes. Vamos aqui pra história do game agora. É que os gráficos estão bem legais, né? Tudo que tá tudo em inglês, né? Tantamente a dublagem quanto as legendas. Eu tinha começado o jogo pra ver como que era, mas nem fui pro game. Só criei o personagem e depois acabei deletando ele. Vamos ver juntos aqui como funciona a jogatina do jogo. Cara, a imagem tá bonita. Legalzinho. Beleza. Já começamos aqui. Caraca, a imagem tá surpreendentemente boa. Olha isso aqui. Ah, tem como dar zoom, ó. No personagem. Cara, ficou muito bem feito. No cabelo azul. Duas espadas na mão. Tem como selecionar a categoria também. Gostei, velho. Vambora. Ele é meio que um RPG por turnos também. Porque, pelo que eu percebi aqui, você não consegue atacar diretamente o seu oponente. Você tem que ir selecionando os combos. Ah, os pursuers já estão prontos. Olha lá. Aqui, ó. O que eu não falei pra vocês. As habilidades ficam aqui embaixo. Beleza. Mas tem que selecionar uma das habilidades aqui. O um, o dois, o três. Provavelmente dá pra você configurar isso depois. É o melhor. O botão direito também anda. Eita. Já? Derrotei. Tem que vir aqui. Ela liberou mais uma magia, ó. São uma, duas, três, quatro, cinco magias. Vamos ver esse botão. É, esse aqui ataca. Destruindo o pilar. É, o botão esquerdo ataca também. As habilidades são realmente impressionantes. São ultrahas como você? É, aparece no chão aonde a gente tem que vir. Liberou mais. Aí, troquei de arma. Ah, liberou outra magia. Ah, você pode clicar aqui também, ó. Você seleciona e clica em cima do seu oponente, ó. E ele já vai soltando as magias automaticamente, ó. É, você tem que clicar. Ele não ataca com os botões do mouse. Tem que ser nos numerações mesmo. Vamos, legal. Tá bom. Caramba. Não, bem tranquilo. Por enquanto, tá tranquilo. Ó, o espaço faz alguma coisa. Vamos cobrir. Beleza, derrotei. Você clica na tela e rasta pra poder mexer a câmera. O que eu tenho que fazer agora? Acho que ele tem que conversar com esse cara aqui. Tá aqui. O chão está... ...estando mais mais. Ah, ganhei um escudo. Ah lá, moleque. Ganhei um escudo. Já vai equipando com os... ...com os novos equipamentos. Novas armas. Opa! É, ó. É, ó. Você tem que selecionar onde você vai atacar e aperta o botão aqui em cima. Pronto. Aí você consegue atacar. Não é tipo o diabo que você vai atacando, conforme você vai batendo nos todos os personagens. Com o mouse mesmo. Então você tem que selecionar as magias que você quer. Caramba, bem difícil. Dá pra você dar um zoom pra ficar melhor, pra você poder enxergar. A gente põe a linha nos combates aqui. Vou põe, vai lá, já já eu pego o jeito. Beleza. Conseguimos. Vamos falar com o Chief. Botão direito, anda. Tem pra aqui dentro, será? Tem. E vai acontecer alguma coisa, pelo jeito. Por favor. Cuide-se dos vila agora. Vamos descer. Vamos descer. Você pode andar também no WASD aqui. ou ir clicando com o botão direito do mouse onde você quer ir. Mais uma cutscene. Vamos lá! Eita, a mãe do cara, meu irmão. Armaduras é bem da hora, hein, cara. Você está próximo. Nossa, agora eu tenho que enfrentar ele, pelo jeito. Opa! Dá pra correr? Dá. Correr e bater. Eita, errei o botão. O E, o que faz o E? Tá, tá dando certo, tá dando certo. Tá conseguindo. Ah, eu vou achar aqui. Nossa! Ei, sai daqui, pô. Senão eu vou morrer. Acho que eu já era, hein, galerinha. Tão de fim de vida, cara. Vamos que eu vou derrotar ele. Olha o tanto de vida que ele tem aqui em cima. Tem como aumentar a minha vida? E não. Vamos apertar o 5 aqui de novo. Acho que põe, hein, molecada. Não põe nada, só um restinho. Pestou um restinho de vida ainda. Ah, me pegou. Me pegou. E aí, acabou? Porra, é isso? Acho que isso aqui é mais do que um tutorial, na verdade, né? Eita, fui jogado longe. Os comandos são bem difíceis, cara, pra pegar no começo. Acho que era isso mesmo, galerinha. É o inestreamplay mesmo. Com um tutorial pra você atender os comandos e tal. E se juntaram na cidade do Klan. Curti, cara. Até agora tu tá curtindo. Diferente o jogo. É. Isso daí. Agora eu vou colocar aqui... Cadê? As habilidades, ó. Normalmente deve ser tipo uma árvore de habilidades. Colocar na arma principal, que é a coisa que a gente mais usa. Top demais. Aceita aqui. Ah, tá. Deixa eu dar zoom. Ah, estamos aqui no vilarejo, ó. Igual quase todos os jogos de MMO tem. Daí tem aqui em cima as histórias que a gente tem que ir seguindo. Vai clicando aqui, ó. Completamos. Confirma. Clica aqui de novo. Ele vai sozinho, ó. É legal que ele vai sozinho. Você só não precisa fazer nada. Já vai nos personagens que você tem que conversar. Aquele que tava com a gente no... Na missão. Completado. Confirma. Aceita a missão. Ele vai direto no objetivo. Você não precisa fazer nada. É só acompanhar. Cara, os gráficos desse jogo é bem bonito, hein? Para ser um port de mobile. Opa. Olha, cara. Os gráficos são bem bonitos, hein? Vamos... Aí, ó. Já vou clicando. Já vai liberando, ó. Vou sozinho. Ah, tem que ir agora lá pra fora pra derrotar algum animal. As raposas. Aqui. Já tem uma aqui. Eita, já tem cara aqui, hein? Caramba, eu tô indo na minha espada, meu irmão. Derrotei. Uma. Preciso derrotar cinco raposas do deserto. Caramba, eu fiz um combo maneiro aqui, hein? Dá pra atacar? Não dá pra atacar. Tem que chegar perto do oponente. Aqui, ó. Você clica no oponente e aí você ataca. Já foi mais uma. Faltam mais duas. Aqui, tem mais uma. Mais uma só. Lá embaixo. Da hora que você pode alternar a câmera, ó. Deixar ela mais alta, mais baixa. Mais perto do oponente. E ataca meio que ataca sozinho. Pronto. Completamos uma parte. Temos que conversar com alguém agora. Ele está indo até lá. 76 metros. Ah, legalzinho esse jogo, hein, cara? Levin. PacMate. E aí é só seguir o que estiver aparecendo aqui no lado direito teu. Que não tem erro, cara. Vai clicando aqui e ele mesmo sozinho vai... Seguindo aqui a história do jogo. Você não precisa ter muita que quebrar a cabeça. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, então. Trouxe vídeo mais para mostrar para vocês aí esse jogo grátis. Como que é na prática. Se vale a pena ou não você baixar. Com certeza vale. Tanto de graça aí. Depois comente aqui embaixo nos comentários o que você achou desse game. Eu curti bastante até o momento. E vou dar mais uma jogada nele aqui para ver como que vai desenrolar essa história. Que pena que não está em português, né? Mas é isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Então, um grande abraço. Valeu e fui!